Olá, pessoal, tudo bem? Gravando mais um aulão para Araçariguama, agora para o Prof. Fundamental 1, né? E eu priorizei aqui os autores pedagógicos, né? Coloquei só pedagógico e já tem o aulão lá do infantil de legislação que eu acho que consegue abarcar aí a maior parte de questões de um aulão, né? Então, como eu sempre falo, aulão não é a salvação, né, gente? É um tópicozinho ali de cada autor ali para você ter uma ideia, para você tentar ali, né, alguma questão que você não conseguiu estudar tão bem, enfim, é uma repescagem o aulão, tá? Então vamos lá, agradecendo aí todo mundo que curte, colabora, e já chegamos a 10 mil inscritos, é, gente, 10 mil inscritos. Olha só, então nós vamos começar o aulão de hoje, né, com o curso de Araçariguama, professor de Ensino Fundamental 1, a banca é a VUNESP, falando aqui da Celina Alves Arias, né, função social da escola, tem caído bastante ela, sempre presente nas provas da VUNESP, e aí ela coloca função social da escola, compromisso com a formação do cidadão e cidadã, com fortalecimento dos valores de solidariedade, compromisso com a transformação dessa sociedade, ou seja, é aquilo do DNA da educação que eu falo, né, a escola como um espaço para formar para a cidadania, né, fortalecer o quê? Valores de solidariedade e transformação. Então eles costumam colocar, né, nas questões, nas alternativas erradas, manter o status quo, né, manter a sociedade do mesmo jeito, né, não. A educação aqui, né, da Celina, tá falando de uma transformação da sociedade. E educação é o quê? A processo e prática social e constituinte das relações sociais mais amplas. Então a educação é uma prática social importante, transformadora, que visa para a formação plena do cidadão. Sempre pensa na amplitude, né, aquilo que eu falo, DNA da educação. Pensa, educação para todos, educação inclusiva, educação que transforma, tá? Processo, no bem aqui, processo contínuo de formação, ou seja, nós estamos sempre aprendendo, por quê? A sociedade está sempre em transformação e, portanto, nós temos que estar sempre renovando nossos conhecimentos. E a ser direito inalienável do cidadão é aquilo que eu falei, educação para todos, né, Aquela dica que eu dou, quando aparece a palavra todos, você, ó, dilata as pupilas, porque aí pode estar a alternativa certa. Educação para todos, certo? A prática social da educação deve ocorrer em espaços e tempos pedagógicos diferentes para atender as diferenciadas demandas. Uma educação que é para todos, inclusiva, de pluralidade, que atende os diferentes, né, e valoriza as diferenças também. Como prática social, a educação tem como locus, local, né, locus, privilegiado a escola, entendida como espaço de garantia de direitos. Essa escola que deve ser, deve valorizar tudo isso que nós falamos, a solidariedade, os direitos humanos, a democracia, que estão aí no DNA. Devemos trabalhar em defesa da educação pública, gratuita, democrática, inclusive de qualidade social para todos. Ó o que eu falei, ó o DNA da educação aqui, que está no texto da Selina Arias, e está em vários autores que a VUNESP cobra aí para o seu concurso. Educação pública, gratuita, democrática, gratuita, democrática, inclusive de qualidade social para todos. É fundamental a universalização do acesso, ampliação da jornada escolar, e a garantia da permanência bem-sucedida para crianças, jovens, em todas as etapas e modalidades de educação. Ó, amplitude, né, universalização do acesso, ampliação da jornada escolar, garantia da permanência. Não é só ter o acesso, mas é garantir a permanência em todas as etapas. Aí temos o que? Dani, ela, o há de educar meninos e meninas, que na prova do infantil caiu duas questões, né. Duas questões na prova do infantil. Então, o que que ela coloca com esse livro, né? Ela vai debater o que? Relações de gênero na escola, em educar meninos e meninas. Daniela Waddy discute a questão da escola mista. O que é escola mista? Escola que tem meninos e que tem meninas. Relacionando com a ideia de co-educação com base na lase de práticas escolares. A ideia de co-educação é uma ideia central aí no texto da Daniela Waddy. Ela fala que a escola mista, ela é necessária para a co-educação, mas não só, né, porque pode ter uma escola mista, onde as relações de gênero entre meninos e meninas estão criando ali preconceitos, guerra, superioridade, né. Geralmente, colocam-se, assim, os homens acima das mulheres, né. Então, ela está discutindo tudo isso, né. Essa sociedade machista, essa sociedade que a gente vê aí no dia a dia, que o homem agride a mulher, que desvaloriza, ou mesmo quando vai ofendê-la, vai sempre, é, ofensas, vamos dizer assim, na parte sexual. Então, o que ela fala é que a co-educação quer romper com tudo isso, que é que é uma sociedade de respeito mútuo entre homens e mulheres. Então, ela é uma feminista, né, então ela está pregando aí uma ideia de uma co-educação aonde não haja essas diferenças de valorizar mais um gênero do que o outro, ou seja, de criar, por exemplo, situações de que, ah, isso é pra menino, isso é pra menina, né. Então, a gente viu aí na Olimpíada mulheres se destacando em áreas que há poucos anos anos atrás, aí, né, poucos anos, eram consideradas esportes, eram considerados esportes masculinos, né, como boxe, por exemplo, como skate, né, que a menina andar de skate, né, normalmente o cara é melhor andar de patins, né, então, sabe, criar, romper com essas culturas pré-estabelecidas que existem na sociedade e que, às vezes, promovem a desigualdade e a violência, né, contra o gênero, por exemplo, feminino, com base na laje de práticas escolares e no debate contemporâneo sobre o tema, dialogando, outra palavra do DNA da nossa educação, o diálogo com estudiosas feministas que teorizam sobre a questão. Seu argumento central é de que a escola mista pressupõe a coeducação, mas não é suficiente para efetivação da mesma, o que eu acabei de falar. Ao longo da obra, a militante feminista Daniela Wadde defende a igualdade com respeito às diferenças e mostra como isso pode ocorrer na prática escolar. Peguei esse texto aqui, né, da Aline Galvão Lima, uma resenha que ela fez muito boa, Educar Meninos e Meninas. Aqui é um trecho onde fica demonstrado que, embora as escolas brasileiras sejam mistas e isso seja uma das premissas da existência da coeducação, ou seja, uma premissa, né, da existência, a mistura dos sexos não determina a ocorrência de práticas e políticas públicas coeducativas. Ao longo de sua argumentação, a autora aponta questões que geram reflexões acerca da escola mista e sua relação com uma proposta de coeducação. Até caiu uma questão disso, né, por exemplo, quando ela discute os espaços da escola, né, os meninos ocupando lá áreas centrais com futebol e tal, as meninas ali no cantinho, né, com brincadeiras separadas, jogos separados, né, brincando de amarelinha, de elástico, os meninos jogando futebol, outras coisas, enquanto a proposta deve ser integrar as crianças, né, meninos e meninas integrados ali, brincando juntos, entendendo, se respeitando. Analisando a história da implantação da escola mista no Brasil, Daniela Oad verifica que conteúdos de ensino, normas, uso de espaço físico, técnicas e modos permitidos de pensar, sentir e agir se constituíram com um mecanismo que perpetua a separação e a hierarquização entre homens e mulheres. E é isso aqui uma crítica, gente, que ela faz criar essa hierarquia, né. Então, o que que acontece? Às vezes, essa hierarquia, ela é construída nas brincadeiras, né, quando a gente, quando as brincadeiras direcionam as meninas para brincar de casinha, de cozinhar, e os meninos com outras brincadeiras, né. Então, há essa hierarquização que parece ser tão sutil, né, mas que vai se incorporando na cultura, na mente das pessoas e vai criando aí estereótipos, né, de homens e mulheres. Ah, o homem não pode cozinhar, o homem não pode usar rosa, o homem não pode chorar, sabe. E as mulheres são seres assim, mais sensíveis, né. Você vai criando ideias, ideias sobre os gêneros e isso acaba implicando em ações, muitas vezes preconceituosas, discriminatórias. Conforme a autora, as supostas diferenças sexuais naturais entre meninos e meninas são utilizadas pelo professor para conduzir a classe e manter a disciplina, o que pode ser exemplificado com as diferentes maneiras de se distribuírem meninos e meninos no espaço de sala de aula. Confrontando suas próprias pesquisas no Brasil com estudos que descreveram a realidade escolares em outros países da América Latina e da Europa, demonstra que os meninos, diferentemente das meninas, tendem a ocupar grandes espaços e se envolvem mais do que elas em atividades dinâmicas que requerem uma expressão corporal mais ampla. Assim, as relações de gênero influenciam o modo como meninos e meninas se expressam corporalmente e aproveitam diferentemente as possibilidades de movimento, jogos e brincadeiras, questão que apareceu na última, né. Então ela está criticando isso, que a escola precisa perceber isso e trabalhar esses elementos para não criar essas e solidificar essas diferenças que muitas vezes geram situações problemáticas na sociedade. Janete, Margarete Castro, Regatieri e Marilza, relações contemporâneas escola-família, outro tema que aparece muito na prova da VUNESP, e aqui fiz um breve trechinho, né. Como eu falei, gente, o aulão é sempre ali a pincelada, né. Pinceladas no conhecimento, eu falo que isso às vezes me incomoda um pouco, né, mas o pessoal tem gostado, tem ajudado, então, se tem ajudado, vamos fazer, né. Vimos que as fronteiras e as relações entre escola e família mudaram vertiginosamente, vertiginosamente no Brasil e no mundo nos últimos 60 anos, né. Então, essa relação escola-família tem sofrido aí uma grande transformação e é isso que a autora está colocando. Por quê? Gente, de uma escola para poucos, né. Então, muita gente fala da escola do passado. Ah, porque no passado tinha qualidade, que no passado... Só que no passado, gente, a escola era para poucos. Poucas pessoas chegavam à escola. Muitos não eram sequer alfabetizados, então, a escola não era abrangente, ela não era para todos, ela era para poucos, para os selecionados, né. E aí nós chegamos a uma escola de massas, com alunado, com características completamente diferentes daquelas apresentadas nos tradicionais cursos de formação de professores. Porque, gente, quando a escola universaliza, a gente vai atender a todos. E todos significa diversidade, significa complexidade, significa desafios diferentes. Não só desafios com os alunos, mas também com as famílias. Quer dizer, nós vamos lidar com isso com todo dia, né. Todo dia nós vamos lidar com isso, com dificuldade com aluno, com dificuldade com família. Esse novo aluno e essa nova família desafiam os educadores. No passado recente, quando nos deparamos com os problemas sociais do entorno, trazidos para a escola na bagagem de seus novos alunos, cometemos alguns erros que devem ser evitados. Então, vamos lá. Um, não podemos retomar a mítica de escola como sistema educativo. É o único e principal fator da mudança social. Isso é um grande mito, né, que se criou, que a escola é o único, né. Não, não é o único, né. É importante também a família, importante outros atores sociais para que a gente faça essa mudança social. Uma das poucas certezas que temos hoje é que o desafio de garantir o direito de todas as crianças a uma educação de qualidade transcende as políticas educativas e se escreve no centro das políticas sociais de desenvolvimento. Isso não significa retirar da escola seu papel específico na socialização do saber e na formação de atitudes compatíveis com a vida em sociedade. Então, gente, é importante que a gente não tenha essa mítica de que a escola é a salvadora do mundo. Mas ela tem um papel importante, sem dúvida, né. Tem um papel de socialização do saber, tem um papel de formação de atitudes compatíveis, né. Eu sou diretor de escola, às vezes eu fico bravo, dou umas broncas, assim, enérgica. Mas porque, gente, a gente também precisa, às vezes, intervir, né, na questão de mostrar, né. A gente, às vezes, precisa desse alerta, desse chacoalhão, né. Que, às vezes, eu falo do chacoalhão. Porque a gente precisa saber dos limites, do respeito das nossas atitudes. Mas, sim, atribuir novas funções de articulação de outros atores para que não se sobrecarregue tentando resolver os problemas do mundo que atravessam as salas de aula. Então, muitas vezes, a gente fica ali martelando, né, aquela situação, aquele aluno. E a gente não vai, a gente tem que ter em mente que a gente não vai resolver a vida de todos. A gente não vai conseguir transformar tudo. A gente não é super-herói, tá. Então, a gente, muitas vezes, vai ter aquele aluno que vai sair da nossa escola que a gente não conseguiu, que ele tivesse atitudes melhores, comportamento melhor, dedicação ao conhecimento. Vamos ter isso. E a gente não pode achar que, ó, o peso do mundo está sobre as nossas costas, tá. Então, temos que ter essa visão também. Não podemos persistir em práticas homogêneas, ó. É, que desconsidere as diferenças dos alunos e obrigue a todos a se conformar a um modelo de aluno esperado. É, nós vamos enfrentar o aluno rebelde, vamos enfrentar o aluno mal-educado, vamos enfrentar o aluno questionador, vamos enfrentar o aluno... É, todos esses estão lá, todos esses estão lá, tá. E nós vamos ter que lidar com tudo isso. Além de não ser desejável, isso não é possível. As diferenças linguísticas, culturais, étnicas, econômicas, físicas, etc. Não podem ser convertidas em desigualdades de desempenho de oportunidades. Isso significa pensar em projetos políticos, pedagógicos, políticas e programas que contemplem a todos e cada um dos alunos. O que não impede que se pense em atendimentos e serviços diferenciados de acordo com suas necessidades, tá. Então, é importante aí também essa questão de diferença, né. A gente saber que nós temos ali uma comunidade de alunos bastante diferente. Eu até coloquei aí depois uma charge para mostrar isso. Olha aqui, ó. Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, ó. Escalar aquela árvore, né. Olha só. Então, estamos tratando aqui todo mundo igual, ó. Mas todo mundo aqui é diferente, ó. Talvez um tenha muita facilidade de escalar a árvore, outro vou ir lá para a árvore, mas alguns vão ter muita dificuldade em fazer essa tarefa, que está sendo colocada como justa, ó. Porque é igual para todos, mas aqui eles não são iguais, ó. Eles não são iguais, né. E está simbolizado aqui, ó. O peixinho, tá. De como é que ele vai subir na árvore aqui. Então, é isso que ela está falando aqui. E eu trouxe essa charge para ilustrar essa questão. Então, olha só. Passando aqui, tudo bem? Então, é só importante a gente reter isso aqui da Regatieri, né. Da Marilza, interações, relações contemporâneas escola-família. Tá ok? Vamos seguir. José Contreiras, Autonomia dos Professores, né. Tá no livro lá o Della Taylor, o Dantas, Piaget, Vigotti, Valon, né. Teorias Psicogenéticas em Discussão. O conceito de Autonomia em Contreiras começa, portanto, na superação do fazer instrumental e do profissionalismo docente. A verdadeira profissionalização da docência tomaria por base, sim, o domínio técnico, né. Habilidades, operatórios e saberes teóricos, por exemplo, a priori, né. Então, ele tá falando, né, a profissionalização da docência exige, sim, que você domine, né, os saberes, né, isso é importante. Porém, né, porém, né, mas dependeria de uma compreensão de prática educativa como um compromisso social. Um fenômeno humano em que há relações afetivas, sociais, emocionais e culturais a ponto de ser impossível separar a concepção e execução da prática de ensino. Então, o que ele tá falando aqui, gente? A nossa função, ela é muito diferente da nossa profissão de várias outras, né. Por quê? Além da gente dominar, né, os saberes teóricos, a gente está lidando com seres humanos em formação. Então, nós temos um compromisso social gigantesco com isso, né. Gigantesco. Por quê? Nós trabalhamos com essas relações afetivas, com essas sociais, emocionais e culturais, é isso que o Contreras tá colocando, e é isso que, né, não dá pra separar isso da questão pedagógica, por exemplo, né, todas essas relações. Então, a gente tem um fator, um poder que a gente pode destruir, né, uma criança ou potencializá-la, né. Quando eu falo destruir, é se você coloca lá pra ela que ela não vai ser nada, que ela, você pode criar ali feridas, né, que ela não vai conseguir superar, o que vai impactar muito nela. Mas você pode também criar ali expectativa de transformação, de mudança pra ela. É isso, porque nós temos um compromisso social, né, de responsabilidade. É aquilo que eu falei, às vezes, a nossa responsabilidade, muita gente não confunde isso, às vezes a gente tem que ter, ser mais rígido, às vezes a gente tem que ser mais afetuoso, às vezes a gente tem que ser aquele que impõe as regras, né, impor no bom sentido aqui, não no sentido autoritário, mas impor não combina com o DNA da educação, né, imposição. Mas, reformulando a minha fala, aquele que mostra, olha, pra vivemos em sociedade, é preciso respeitar o outro, é preciso respeitar o profissional, é preciso respeitar o colega, sabe? Então, nós temos, né, que trabalhar isso em todos os seus aspectos, né? Então, é importante também essa nossa prática. A obrigação moral diz respeito à compreensão da docência como atividade socialmente referenciada. Aquilo que eu falei, tem uma importância, um peso gigantesco, de modo que o compromisso com a educação e ensino se apresenta como valores que guiam os juízes, os juízos, né, e as deliberações constantes na prática. Configura-se uma superação da natureza contratual da função docente e se incorpora uma dimensão emocional à consciência. O compromisso com a comunidade, por sua vez, estabelece uma ideologia para a docência responsabilizada pelo bem comum, solidária e democrática. Olha as palavras-chave aqui da educação, né? Solidariedade, democracia, revela-se justamente quando a docência reconhece a singularidade de cada contexto específico de ensino e considera tais peculiaridades em suas decisões. E aqui, gente, outra ideia muito importante, que é o contexto, né, a ideia do contexto social, onde está inserido a comunidade, a cidade, o bairro, as características, tudo isso é importante na hora da ação pedagógica, na hora da atuação. Por fim, o aspecto de competência profissional é definido no reconhecimento do repertório de modelos teóricos, habilidades, técnicas, conhecimentos, né, que o docente carrega consigo e que pretende ampliar quando percebe suas limitações e parcialidades. Ou seja, nós somos seres em formação. É importante habilidade, técnico, conhecimento. Muita gente fala assim, nossa, você tem uma boa didática, eu nunca achei isso, né, engraçado. Mas, assim, a gente desenvolve habilidades, né, talvez hoje mais maduro isso tenha se fortalecido em mim, pelo menos as pessoas dizem, técnicas, né, então quando eu falo aqui do concurso, técnicas de, pra você transformar de memória curta pra memória longa, né, são conhecimentos que a gente carrega de vários concursos e que a gente utiliza aqui nas aulas, né, pra você poder passar lá no concurso público. Então, e às vezes a gente também vê as nossas limitações e parcialidades, né, então nenhum ser é prefeito, né, muita gente fala assim, nossa, né, às vezes na minha prática todo dia eu me questiono. Então, quando eu dou uma bronca, às vezes eu sou muito severo, eu falo, nossa, eu acho que eu exagerei. Porque é importante a reflexão também da nossa prática, no nosso dia a dia, o que que a gente tá fazendo, se tá dando certo, se não tá, é importante a gente saber isso, tá? DELISOICOV, DEMETRIO, né, metodologia de ensino de ciências, que costuma aparecer bastante nas provas da VUNESP. O desafio a ser enfrentado, né, aqui falando de ciências, então na elaboração de programas, desculpa, saiu errado aqui a separação, né, uma separação aqui, não pode ser, tinha que ter um tracinho aqui, elaboração de programas das várias disciplinas e das práticas educativas desenvolvidas no interior da escola, ou por elas organizadas, com o polo currículo escolar e a articulação estruturada entre tremas e conceituação científica, além do conhecimento prévio do aluno, o qual precisa ser obtido, problematizado e superado, né. Então, o grande desafio, e aqui fala de uma questão muito importante, que é o conhecimento prévio do aluno, né. E olha o que ele fala aqui, ó, o que o qual precisa ser obtido, né, você precisa saber os conhecimentos prévios dos seus alunos para você poder trabalhar a partir dos conhecimentos, ó, problematizar os conhecimentos prévios deles e muitas vezes superar esses conhecimentos no sentido que, gente, às vezes as pessoas têm ideias que são do senso comum, ideias que não têm base na ciência, no conhecimento, no saber, né. Então, a gente precisa problematizar isso e superar. Superar significa avançar no conhecimento, né. A humanidade, eu gosto muito disso que o Demerval Saviani fala, a humanidade acumulou conhecimento durante toda a sua história e a gente não pode simplesmente dar as costas para isso, para todos os conhecimentos que foram acumulados. Como muita gente quer fazer hoje, né, que pega o Facebook e toma como verdade sobre vacinas, sobre um monte de coisa, sobre terra plana, enfim, umas coisas meio malucas. Gente, a humanidade teve vários cientistas se dedicando aí anos e anos de pesquisa com a vacina para simplesmente alguém chegar e falar que a vacina não presta, né. A história, né, por isso que é importante a história, por isso que é importante as ciências falam da importância da vacina, vacina contra a febre amarela, vacina contra a tuberculose, vacina contra o sarampo. A história da humanidade nas grandes crises, crises sanitárias, crises de saúde, a vacina está sempre presente, né. Então, é isso que ele está falando. Às vezes, gente, com um argumento que, olha, a vacina instala um chip, né, gente. Então, é isso que ele está falando, né. É um desafio você ter uma prática educativa, né, que supere, né, esse conhecimento às vezes prévio, não estou falando, estou falando aqui um exemplo, né, para você lembrar, e que precisa ser problematizado. E aí, como a gente problematiza isso? Mostrando, né, mostrando a ciência, mostrando a razão, e superar, muitas vezes, pensamentos que são pensamentos não coerentes, né, com tudo o que a gente conhece até hoje. Certo? Então, aqui um exemplo para ciências. Lá, diz lá o Dobor, né, Educação e Apropriação da Realidade Local, é um autor que vai falar muito da importância de você valorizar o contexto, né, o local, e aí ele fala assim, é essencial uma criança sentir que a sucessão de anos que passa na escola lhe permite efetivamente entender o contexto onde vive, apropriar-se da realidade que a cerca. Por que, gente? A gente pensa o quê? Qual o DNA da nossa educação? A educação para a transformação. Se a criança ela não conhece a realidade, o seu contexto, como é que ela vai agir para transformar, né, então, o Ladislau Dobor enfatiza muito isso, conhecimento partir da sua realidade local. Então, se eu vou falar de um poluição e eu tenho o rio Tietê do meu lado, eu posso partir disso, né, ó, vocês sabem que aqui tem o rio Tietê, né, então, apropriando a criança, o adolescente, daquela realidade que o cerca. A criança, mais que o adulto, que tem oportunidade de conhecer diversas regiões, interpreta o mundo através da cidade ou do bairro onde mora. O seu espaço de referência é o espaço local, que é o primeiro espaço, né, a criança, muitas vezes, é, não tem oportunidade, né, de conhecer ali vários locais, outras realidades, então, como que ele vai começar a estruturar o conhecimento dele? A partir da própria, do próprio local, né, o seu espaço local, conhecer o local e aí sim ir ampliando os horizontes. Proibir-lhe que brinque no córrego vizinho da sua casa é prudente, mas gera apenas medo. Entender os fluxos dos riachos e as fontes concretas de poluição lhe assegura desde já ancorar o conhecimento abstrato em vivências concretas e lhe permite mais tarde entender a gestão das bacias hidrográficas, ver como ele parte do local para o amplo, né, então, eu vou conhecer aqui o meu córrego, por que que ele tá poluído, né, e aí eu vou envolver ele numa questão depois da questão hídrica, da falta de chuva, né, então, olha como a gente parte do local e de repente a gente tá aí criando, criando, não, né, criando é uma palavra ruim, potencializando, incentivando uma criança a se tornar aí um pesquisador, um pesquisador na área química, um pesquisador ou mesmo um ativista, né, do meio ambiente, que defenda o meio ambiente, enfim, a gente vai criar ali novas possibilidades mais e mais do que isso, mais do que isso, o que eu vou falar aqui, que o Ladislau Dobor fala muito, a gente vai criar seres que se importam com a vida, se importam com a natureza, porque é a nossa casa, e essa consciência, gente, essa consciência ambiental é fundamental pra todos nós, olha quantos problemas nós estamos enfrentando, tô falando com vocês hoje, teve incêndio, queimada, né, o ar tá alvoroso, tá seco, então tudo isso afeta a nossa vida, aprender a representação escala do próprio bairro, das ruas que conhece, evitará mais tarde a quantidade de adultos que sabem decorar, decorar, uma palavra que não combina com o DNA da nossa educação, uma aula de geografia, mas que são incapazes de interpretar um mapa para se orientar, trata-se de um investimento poderoso, tanto para tornar o ensino mais produtivo, capitalizando a motivação das crianças por entender as coisas que a cercam, como por permitir que mais tarde seja um adulto que conhece a origem ou as tradições culturais que construíram sua cidade, os seus potenciais econômicos, os desafios ambientais, o acerto ou irracionalidade da sua organização territorial, os seus desequilíbrios sociais, pessoas desinformadas, pessoas desinformadas não participam e sem participação não há desenvolvimento. E a gente tem que entender, gente, que a escola vai produzir os futuros gestores, os futuros engenheiros, os futuros médicos, os futuros trabalhadores, seja de qual for a área e é importante que a gente tenha uma sociedade que cada vez mais seja responsável, que ele falou, pessoas desinformadas não participam e se não tiver participação não há desenvolvimento. Então, trata-se de fechar desde cedo a imensa brecha entre o conhecimento formal curricular e aqui, veja que ele fala sempre do local, da prática, daquilo que se torna significativo, porque quando eu aprendo algo que é próximo, eu torno aquilo significativo. E o mundo onde cada pessoa se desenvolve, essas linhas são escritas por um economista, o Ladislau Dolbor é economista, que na era da economia de conhecimento se convenceu de que a economia não se basta a si mesmo, de que uma articulação comum do que ensina e difunde o conhecimento é essencial. E aí, o que ele está colocando? Gente, muitas vezes o pensamento econômico pensa só lá no crescimento, no desenvolvimento, mas se não tiver atrelado a uma responsabilidade social, a um compromisso de cada cidadão em produzir menos lixo, em preservar o meio ambiente, a gente enfrenta as situações como estamos vivendo agora, seca, mudanças climáticas, que afetam o quê? Afetam o quê? A economia, a produção econômica, o aumento dos preços, também tem parcelas do governo aí também que ajudam, mas assim, cria a falta da água, a bandeira vermelha, o aumento da luz, córregos que morrem, enfim, uma série de problemas que afetam o quê? A economia, né? E também a vida humana. Fontana, Roseli, né? Roseli, Cação Fontana, mediação pedagógica em sala de aula, mediação também é uma palavra bastante utilizada aí pelos autores recentes, esses que caem bastante aí na VUNESP, e mediação, o professor torna-se o facilitador, o incentivador e o motivador desse aprendizado, né? Então, o papel da mediação ali, aquele que tem muita informação à nossa sociedade e às vezes muita informação não gera conhecimento, né? Muita informação não gera conhecimento. Parece ser tão contraditório isso, mas porque é tanta informação que gera desinformação. É o caso da vacina que eu citei. Então, o professor é o mediador, é ele que vai colocar as questões, é ele que vai facilitar o acesso e a seleção desse conhecimento significativo que vai incentivar, que vai motivar as pessoas a pesquisarem, a observarem, a falar, nossa, será que isso do Facebook é verdade? Então, é a mediação versus o autoritário, aquele que é o dono do saber, responsável apenas pela transmissão do conhecimento. Imagina se eu sou um professor autoritário, negacionista e contra a vacina. Eu chego com meus alunos, olha lá, essa vacina é uma besteira, isso aí é coisa da China, é tudo comunista. Imagina se eu faço isso. Estou sendo autoritário, não estou levando a reflexão, e a gente precisa ter muito cuidado com isso. O mediador, ele leva a reflexão, certo? Ele vai fazer o aluno refletir, pensar, pesquisar. O papel social da escola deve levar a autonomia, autonomia, preparar para a cidadania, duas palavras super importantes, autonomia e cidadania, levar em conta o contexto no qual o aluno está inserido e não apenas os conteúdos acadêmicos. Novamente falando do contexto aqui, gente, novamente falando de autonomia, novamente falando de cidadania, está vendo? Importante, está no DNA da nossa educação, essas coisas aqui, certo? Então, quando você vai responder, ó, você tem que pensar isso, porque a grande maioria dos autores que estão no edital, se não for a maioria, todos, né, você, todos, têm essa mesma linha de pensamento, com nuances ali, com nuances, por isso que a gente está comentando sobre cada um, mas no geral, é essa linha de pensamento, tá? Garcia, Lenise, Aparecida Martins, transversalidade, interdisciplinaridade, tem esse texto no meu canal lá, com a interdisciplinaridade, questionam-se essa segmentação dos diferentes campos de conhecimento, e aqui o debate, gente, é porque nossa organização muitas vezes está dividida em disciplinas, né, e ela está propondo, valorizando aqui, né, vários educadores falam isso, que é essa interdisciplinariedade, e aqui eu queria até pular para o slide seguinte, para explicar, interdisciplinariedade é interação, nossa educação, interdisciplinariedade, interação entre duas ou mais disciplinas, que pode ir desde a simples comunicação de ideias até a integração recíproca dos conceitos fundamentais e da teoria do conhecimento, da metodologia e dos dados da pesquisa, ou seja, é a interdisciplinariedade, é a interação da matemática com a ciência, com a geografia, né, que elas vão ali interagir desde o seu campo de conhecimento para trabalhar, por exemplo, um tema, um projeto, né, trabalhando de forma interdisciplinar, contribuição da geografia, das ciências, da matemática, e todas ali buscando ali um objetivo, isso é trabalhar de forma interdisciplinar. Transversalidade, nós estamos falando daquele tema que perpassa vários campos de conhecimento, como, por exemplo, a ética, como, por exemplo, o meio ambiente, né, então, são temas que perpassam ali várias disciplinas. Buscam-se, por isso, os possíveis pontos de convergência entre as várias áreas e a sua abordagem conjunta, propiciando uma relação epistemológica, né, uma relação de conhecimento entre as disciplinas. Com ela, aproximamos-nos com mais propriedade dos fenômenos naturais e sociais, por quê? Passamos a ter uma visão mais ampla, não só limitada, né, aquela disciplina, que são, normalmente, complexos e irredutíveis ao conhecimento obtido quando são estudados por meio de uma única disciplina. A transversalidade e a interdisciplinaridade são modos de trabalhar o conhecimento que buscam uma reintegração de aspectos que ficaram isolados uns dos outros pelo tratamento disciplinar. e tem mais sentido, né, eu até comento isso na aula, quando a gente trabalha com várias disciplinas, faz mais sentido para o aluno integra, né, as coisas, você pode trabalhar um tema, por exemplo, a crise no Afeganistão, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de comportamentos, de literatura, que tem muitos autores aí que trabalham, livros maravilhosos, Cidade do Sol, Malala, né, você pode trabalhar vários aspectos aí, né, econômicos, enfim, e tudo isso, eu estou dando aqui um exemplo, né, usando diferentes áreas de conhecimento para trabalhar esse tema. o que não pode acontecer, o que a Denise, ou o que a Lenise, desculpa, fala, é, você não pode transformar a transversalidade, por exemplo, que está nos PCNs, meio ambiente, ética, né, que está colocado lá, como um momento que você para a sua aula, você está dando matemática, daqui a pouco você para a sua aula e fala, não, agora vamos trabalhar meio ambiente, não é isso, não é isso, tá, é trabalhar, por exemplo, você está trabalhando lá uma questão de matemática, sobre proporção, sobre porcentagem, aí você pega um texto onde fala porcentagem de queimada, aí você vai trabalhar a matemática, mas você vai contextualizar com a questão do meio ambiente, né, da queimada, de quantos, qual foi a porcentagem que foi queimado, aí o professor de ciências vai trabalhar os efeitos da queimada, né, que você já calculou lá com o professor, então ele vai fazendo pontes das diversas áreas de conhecimento e usando isso para entender um tema, por exemplo, como as queimadas e o quilo, e que isso afeta na nossa vida, então é isso, né, não é isolar o tema lá, então o maior erro de trabalhar de forma transversal é isolar o tema, bom, gente, oh, então aqui em português parou, nós agora vamos falar de ética, não é isso, é aproveitar, né, aproveitar ou planejar dentro das suas aulas ganchos, né, de temas transversais e que isso permeie ali toda, toda escola, tá bom? A interdição, aqui já falei para vocês, né, Jussara Hoffman, avaliação mediadora, uma relação dialógica na construção do conhecimento cai demais, né, cai demais, e aqui pensando que a avaliação mediadora é aquela avaliação mais ampla, né, mais abrangente, o que ela coloca aqui, o que pretende introduzir neste texto, é a perspectiva da ação avaliativa como uma das mediações, olha a palavra mediação aqui de novo, pela qual se encoraja, encorajaria a reorganização do saber, ação, movimento, provocação, na tentativa de reciprocidade intelectual entre os elementos da ação educativa, professor e aluno buscando coordenar seus pontos de vista, trocando ideias e reorganizando-as, ou seja, aquela avaliação que vai mediar o conhecimento no sentido de, será que tá bom, meus alunos estão aprendendo, será que preciso mudar aqui a minha forma, né, o feedback do nosso trabalho, isso é importante, né, a avaliação, gente, ela não serve pra só, não é métrica, só pra medir, pra dar nota, ela serve pra gente conduzir o conhecimento, pra gente reorganizar a nossa forma de conhecimento, toda vez que eu dou uma aula aqui, tem o feedback lá, né, as pessoas que curtem, as pessoas que comentam, então isso é um feedback, pra que eu pense o meu trabalho, pra que eu reorganize, pra que eu fale assim, bom, será que a minha aula tá de acordo com o pessoal espera, né, as expectativas, então eu vou modificando, eu também tenho que fazer isso com o aluno, a prova tem que ser um instrumento na ajuda e na reorganização do saber, e não uma ameaça, e não um instrumento de punição, de exclusão, de terror, né, de segmentação de alunos, alunos bons, alunos ruins, tá, por isso que ela fala muito desse caráter da avaliação mediadora, né, vamos trabalhar aqui uma questão, Jófoli analisa as contribuições de Piaget, Vygotsky e Freire para a construção do conhecimento na escola, discutindo como se dá essa construção na visão de autores e qual o papel do professor nesse processo, considera nesse aspecto que uma característica importante do professor para um ensino construtivista é a empatia, entendida como a, então olha só, empatia está muito, né, estão falando muito aí, momento de pandemia, aí todo mundo fala, nós temos que ter empatia, né, saber todo esse processo que todo mundo viveu, os professores, os alunos, né, as equipes, então, e aqui está falando, importante que para o ensino construtivista é a empatia, entendida como a, capacidade de ser sensível às necessidades dos alunos, ser disponível para escutá-los, entendê-los, tentando desenvolver de forma estruturada, devolver de forma estruturada as informações que vêm dos alunos de forma desestruturadas, competência que os docentes desenvolvem na sua prática de interagir de forma política, conquistando rapidamente a confiança dos pais ou responsáveis pelos alunos, habilidade em desenvolver relacionamentos assertivos e proativos com a equipe escolar e com a comunidade local, sem, entretanto, promover adequadamente a aprendizagem dos alunos, de capacidade de atrair a simpatia e a amizade dos alunos, promovendo brincadeiras, jogos e se transformando em um líder junto a todas as turmas, motivando os alunos a memorizarem a matéria e técnica desenvolvida por alguns professores de fazer com que seus alunos sejam capazes de responder as questões exatamente da forma como a matéria foi explicada na sala de aula. Então, olha só, gente, olha como isso aqui é limitante, né? Técnica desenvolvida para responder questões exatamente como a matéria foi explicada, não é isso, né? Motivar os alunos a memorizarem a matéria também não é isso, né? Nem combina com a gente. Olha só, aqui, ó, desenvolver relacionamentos assertivos e proativos, legal, né? Sem, entretanto, promover adequada a aprendizagem dos alunos. Qual é o papel central da escola, gente? Eu sempre falo, qual é a figura central da escola? A criança e o adolescente. E eles estão lá para quê? Para a aprendizagem, né? É outro ponto central aí da escola. Então, sem promover, não, né? Competência que os docentes desenvolvem na sua prática de interagir de forma política conquistando rapidamente a confiança. Isso não é empatia, né? Não, né? Agora, olha, a capacidade de ser sensível que tem a ver com a empatia, as necessidades dos alunos e ser disponível para escutá-los e entendê-los. Isso tem tudo a ver com a empatia. Tentando devolver de forma estruturada as informações que vêm dos alunos de forma desestruturada. Gabarito, letra A, de amor. Ó, legal, né? Vocês viram aqui? É fundamental isso. Então, professor que ajuda na reorganização dessas informações, né? Porque muitas vezes elas vêm desestruturadas mesmo, porque é um processo de conhecimento, né? A gente ainda não. A gente, quando criança, está, segundo, né, essas teorias aqui do autor, né? A gente está estruturando o nosso conhecimento. Então, muitas vezes, o nosso conhecimento não está organizado. E aí a gente, né, vai ali ajudar. E claro, a empatia tem um papel importantíssimo aí. Gabarito, letra A, de amor, né? Délia Lerner, né? A matemática na escola. E aqui, gente, ela é uma autora que fala muito aí sobre, cai bastante, né? Ler e escrever na escola o real possível imaginário. E aqui, gente, ela vai tocar no tema, né? Eu tirei até desse site aqui, ó, Simbora Estudar, que eu acho um site muito bom. Se você não conhece, é acesse lá, porque vale a pena o trabalho do rapaz, lá, SimboraEstudar.blogspot.com, valorize o trabalho dele lá também, porque também é tudo sem custo. Então, vale a pena lá. Tem muitos resumos interessantes pra você que é concurseiro, tá? As crianças têm aprendido muito na escola e reconstroem muito cedo algumas regras que regem o sistema posicional. E aí, gente, eu quero aí colocar aqui, ó, quando frente às dúvidas, raramente as crianças as questionam em aula. Por isso, é necessário criar condições que permitam às crianças construir e apropriar-se dos princípios que regem nosso sistema de monitoração, como reflexão, formulação de hipóteses, confronto de ideias. Então, o que que ela está colocando aqui? Por que que muita gente tem dificuldade na matemática? Porque a gente aprende a matemática de uma forma mecânica, decorando, né, contas, fórmulas, como fazer e se entender a lógica do pensamento em matemática, né? Porque se você entende a lógica, a matemática fica mais fácil. Se você entende a reflexão sobre as atividades matemáticas, fica mais fácil. então vai aí, ó, formulação de hipóteses, né? Muitas vezes, o que que a gente aprende? Ó, você precisa montar uma conta e fazer desse modelo. Aí, na minha época, lá, a professora até não permitia que a gente fizesse outro modelo. Professor, eu aprendi diferente. Não, mas tem que fazer do jeito que eu expliquei. Então, era mecânico para você refletir. Professor, ó, eu fiz assim, deu certo. Ó, não, não, mas não é para fazer assim, não. Isso está tirando o quê? A reflexão. Porque muitas vezes, eu, por exemplo, se for um caso, a minha reflexão matemática, ela é muito diferente, né, do que às vezes as pessoas fazem. Então, eu construo lógicas muito doidas, assim, para resolver um problema. Tanto é que por isso muita gente pede, faz, né, dá aula de matemática, eu, porque a minha lógica é meio maluca. Então, não é que é maluca, é que ela é diferente. eu aprendi estratégias diferentes, né, construí hipóteses ali, né, que não são muito o padrão que a gente vê normalmente. Então, isso, mas isso me ajudou, porque eu passei a raciocinar, a refletir sobre a matemática, e não simplesmente a aprender e reproduzir um exercício. por isso que eu melhorei muito nos concursos na área da matemática, tá? Então, é importante isso, certo? Libânio, Oliveira, Tosque, educador, educação escolar, política, estrutura e organização. Por meio da direção, é canalizado o trabalho, o conjunto das pessoas. A direção, expõe em ação o processo de tomadas da decisão na organização e cordeiro os trabalhos de modo que sejam realizados da melhor maneira possível. Aqui falando, né, da gestão, da direção, né, que tem que ser democrática, sim, mas que tem o papel das decisões. Muitas vezes as pessoas, é o que eu falei, não pode confundir gestão democrática com assembleísmo. Ah, eu vou consultar qualquer coisa que eu vou fazer, eu vou consultar toda hora, né? Porque é importante que o gestor, ele organize e coordeno os trabalhos ali para que sejam realizados da melhor maneira possível. E fala, ele fala também um pouco aqui de cultura organizacional, né? Porque cada escola tem ali a sua cultura organizacional. Eu, por exemplo, cheguei numa escola que a gestão já estava lá há 15 anos, né? 15 anos. Eu vou chegar lá e vou mudar, vou botar o pé no peito e vou falar agora é do meu jeito. Não, porque eu tenho que respeitar a cultura organizacional daquela escola, que sempre foi uma escola de muita disciplina, de rigidez e tal, né? E que a gente vai ali, né, fazendo as mudanças necessárias, mas sem atropelar, né? Sem também romper com algumas coisas que são boas na escola, uma escola tranquila, uma escola calma, uma escola de respeito e de disciplina. Então a gente não pode chegar com o pé na porta e falar não, agora é do meu jeito, agora eu... Porque senão você está ferindo a cultura organizacional da escola e a chance do trabalho der errada é muito grande. É muito grande. Pode ser definida como conjunto de fatores sociais, culturais e psicológicos que influenciam os modos de agir da organização como um todo e o comportamento das pessoas em particular. Isso significa que além daquelas diretrizes, normas, procedimentos, operacionais, rotinas administrativas que identificam as escolas, há aspectos de natureza cultural que as diferenciam uma das outras, não sendo a maior parte deles nem claramente perceptível nem explícita. Então cada escola tem ali a sua característica, tem a sua organização, tem o seu... Ah, e muita gente fala uma escola é melhor que a outra, né? De repente é melhor no seu pensamento, na sua... Mas a gente tem que respeitar ali a organização, essa cultura organizacional de cada escola. Claro que essa cultura tem que estar alinhada com os princípios da educação, né? A escola é uma bagunça, uma zona, todo mundo faz o que quer, aí não, aí precisa interferir nessa cultura organizacional, porque ela não está produzindo conhecimento, produzindo coisas boas, tá? Então vamos lá. Opa! Agora parou aqui, ó. E olha só, vamos falar aqui uma questão número dois aqui da Maria Tereza Engler Mantuan, que cai também demais, na escola inclusiva, professores e alunos aprende uma lição que a vida dificilmente ensina, respeitar as diferenças, né? Então muita gente fala da inclusão, da dificuldade, mas gente, a inclusão é o que nos faz respeitar as diferenças. Esse é o primeiro passo para construir uma sociedade mais justa. Incluir é, antes de tudo, reconhecer as diferenças, todas elas e de todos os seres humanos, como algo que faz parte do mundo e da sociedade. Segundo Mantuan, a inclusão é uma inovação que implica um esforço de modernização e de reestruturação das condições atuais da maioria de nossas escolas, especialmente as de nível básico, ao assumirem que as dificuldades de alguns alunos não são apenas deles, mas resultam em grande parte da maior formação profissional recebida pelos professores, quer os da rede pública, quer os da rede particular, do sucateamento das escolas quase sempre mal aparelhadas e gerenciadas e profissionais não habilitados, de superstições da sociedade em geral que se precificam na comunidade que a escola se insere, do modo como o ensino é ministrado e de como a aprendizagem é concebida e avaliada e da falta de materiais pedagógicos imprecedíveis ao ensino dos mais lentos. Aqui a gente já elimina, que coisa excludente, caracterizando. Aqui, falando da má formação profissional, não é isso que ela está falando, sucateamento das escolas, não, nem superstições da sociedade em geral, o que ela está falando é do modo como o ensino é ministrado e como a aprendizagem é concebida e avaliada, gabarito letra D. Por quê? Você pode ter condições ruins, você pode ter ali um aparelhamento, mas uma coisa importante na escola é a questão do ensino, como ele é ministrado, a aprendizagem, porque o Cortella fala muito isso, fazer o seu melhor com as condições que você tem. E muitas vezes isso não acontece. As pessoas, e o que ela está colocando aqui, é que essas dificuldades das escolas estão no modo como o ensino é ministrado e como a aprendizagem é concebida e avaliada, porque às vezes a avaliação que exclui, que não é a mediadora, que a gente falou lá da Jussara Hoffman, certo? Então é uma concepção, né, que nós temos aí equivocada. Portanto, letra D, olha aqui, letra D, né, e eu coloquei aqui, né, porque a inclusão, ela é importante para a gente aprender, a viver em sociedade, a viver com as diferenças e nós, está no DNA da nossa educação e o ministro teve uma frase super infeliz, né, falando lá que a pessoa com deficiência atrapalha, né, aí aqui tem o Machado de professora, o ministro da educação está atrapalhando, né, porque, gente, se a gente quer uma inclusão de verdade, essas crianças vão ver onde? Na sociedade. E para que a gente cresça enquanto sociedade, entenda as diferenças, entenda as necessidades, das pessoas com deficiência, a gente precisa aprender isso desde a escola. Então, nós aprendemos com a inclusão, as pessoas que têm deficiência também aprendem a viver com as pessoas que não têm deficiência, e as pessoas que não têm deficiência aprendem a viver com as pessoas que têm deficiência, e isso é educação, isso é inclusão, tá bom? Paula Francisca foi aprovada no concurso para a professora de educação básica da prefeitura de município de Guararapes ao assumir sua turna, ela adotou que havia três alunos participantes do atendimento educacional especializado, por isso ela decidiu ler o documento A Educação Especial na perspectiva de inclusão escolar à escola comum inclusiva de Eliana e de Lênia Aparecida Rópolis com essa autora, ela pôde aprender que as ações para a consolidação do AEE exigem firmeza e envolvimento de todos que estão se empenhando para que as escolas se tornem ambientes educacionais plenamente inclusivos, e que ainda que o entrelaçamento dos serviços de educação e de AEE, entre os quais o AEE, conjuga igualdade e diferenças como comentei esse lá no outro vídeo, o que a Rópolis ela não é partidária da adaptação de atividades, então se cair qualquer coisa de adaptação você já sabe que não é, ela valoriza muito a questão das diferenças, que ela diz que são importantes, e aí ela coloca assim, conjuga igualdade e diferenças como valores excludentes que visam garantia do direito à educação, valores indissociáveis e como condição de acolher a todos nas escolas, então a gente já vê aqui o gabarito letra B, valores indissociáveis e igualdade e diferenças, condição de acolher a todos na escola, gabarito letra B, discurso de moda que cria entradas para mudanças na escola, pressuposto para segurar a escola dos diferentes, falácia que cria obstáculos para diversidade e educação inclusive, então a Rópole é sempre a ideia da inclusão geral e restrita, né, letra B, valores indissociáveis, olha a palavra todos aqui, que eu sempre falo, indissociáveis, né, gabarito letra B de bola, tá, quatro, a partir das discussões propostas por Rópole, 2010, é exemplo de prática inclusiva na escola, a, a avaliação classificatória por mérito, b, a facilitação e adaptação curricular frente às deficiências, c, a valorização das peculiaridades da vida e experiência dos alunos, d, a formação de classes homogêneas e igualitárias, e, a composição de turmas específicas para alunos com deficiência, ó, se ela é a favor da inclusão geral e restrita, não vai criar, não vai segregar aqui em turma de alunos com deficiência, o que que eu falei pra você? Que ela não é adepta da questão da adaptação curricular frente às deficiências, né, a avaliação classificatória por mérito, jamais, né, jamais, não é uma prática inclusiva, é uma prática de exclusão, nós falamos isso lá na Jussara Hoffman, na avaliação, né, mediadora, tá, então não, olha só, formação de classes homogêneas, não, a valorização da diferença que eu falei, a questão atrás aí da Rópole, portanto, valorização das peculiaridades, das diferenças e das experiências dos alunos, gabarito letra C, tranquilo, se você captar esse pensamento dela, já é um grande passo aí, cinco, projeto político pedagógico, PPP, relaciona-se à organização do trabalho pedagógico da escola, ah, o que que eu fiz? Alguns autores eu trouxe trechos de textos, né, e outros eu trouxe algumas questões para falar um pouquinho do autor, indicando uma direção, explicitando os fundamentos teóricos metodológicos, os objetivos, o tipo de organização e as formas de implementação e avaliação da escola, né, então tá lá no projeto político pedagógico, né, considerando a elaboração do PPP, avalie as seguintes afirmações, né, o PPP constitui-se em processo participativo de decisões para instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que desvele os conflitos e as contradições no interior da escola, dois, a discussão do PPP exige uma reflexão acerca da concepção, faltou separar aqui, né, de educação e sua relação com uma sociedade aqui também, e o que implica refletir sobre o homem a ser formado, três, a construção do PPP requer o convencimento dos professores da equipe escolar e do funcionário para que ele trabalhe em prol do plano estabelecido pela gestão educacional, veja, estamos falando de PPP, né, que a gente fala tem que ser democrático, né, tem que ser discutido com todos, e aí nós temos aqui no item 3 um problema, né, convencimento em prol do plano, convencimento não é, né, debate com os professores seria melhor, né, então a 3 aqui já cai, então a gente já eliminaria E, já eliminaria D, já eliminaria B, aí ficamos com duas aqui, né, então tem 1 e 2 e 1, então a 1 está correta, né, processo participativo de decisões para instalar uma forma de organização do trabalho pedagógico que desvele os conflitos, né, e as contradições, os problemas, o que está acontecendo e que mostre isso, né, tão importante para que se resolva, certo? e a discussão do PPP exige uma reflexão acerca da concepção de educação e sua relação com a sociedade escola, né, o que implica refletir, olha as palavras-chave aqui, reflexão, refletir, né, então, ok, 1 e 2 apenas, número 5, então, essa ideia do PPP, instrumento de discussão democrático, é importante, tá, gabarito letra C de casa, 6, a inclusão escolar exige da escola, a inclusão escolar exige da escola novos posicionamentos, nesse sentido, Maria Tereza Mantuan acelera que um dos entraves na implementação da inclusão, dentre outros, é a interdisciplinaridade, a avaliação classificatória, transversalidade, a organização por ciclos e o trabalho coletivo, ó, gente, falamos disso, você captou já o DNA, né, dessa ideia da inclusão, tal, qual o problema aí? A avaliação classificatória, né, porque ela é excludente, né, vimos isso na Jussara Hoffman, vimos isso na Hoffman, vimos isso na Rópole, vimos isso na Mantuan, né, ó, avaliação classificatória, de novo, gabarito letra B de bola, tá, entenda isso aí, 7, Celso Vasconcelos, no livro Construção do Conhecimento em Sala de Aula, afirma que o conhecimento tem um sentido, quando possibilita compreender, o compreender, usufruir, o transformar a realidade, para o autor, um critério para conhecimento escolar, e sua respectiva explicação é, então, Celso Vasconcelos, que também cai aí, né, na VUNESP, e aqui ele está falando, ó, de conhecimento escolar, há significativo, que não se conforme com o que está dado na aparência, com aquilo que é manifestação imediata, crítico, que se incorpora ao sujeito como visão de mundo, que passa a fazer parte dele, criativo, que possa ser aplicado, transferido para outras situações, duradouro, que corresponde às reais necessidades dos educandos, unívoco, que proporcione a interpretação precisa dos fatos e eventos, né, então, o que é, aí, esse critério para o conhecimento escolar, e sua respectiva explicação? Questão difícil, porque é uma questão que fala, né, de um, pensamento do autor sobre a construção do conhecimento, né, o sentido dela, o compreender, usufruir, o transformar a realidade, então, quando fala, tem aqui alternativas que poderiam te enganar, né, significativo, crítico, né, univo não, porque univo é limitante, duradouro não combina também, porque duradouro, é, dá uma ideia que não é, do DNA da educação, educação dinâmica, né, não é aquele conhecimento fixo, né, então, agora, aí tem três alternativas aqui, aí o que o Celso, Vasconcelos pensa aqui na construção do conhecimento, gabarito letra C, criativo, que possa ser aplicado, transferido para outras situações, ó, critério para o conhecimento escolar, portanto, criativo, vai que cai essa questão aí, né, ó, importante, né, já caiu numa prova na Unesp, um pouquinho lá atrás, aí eu fui resgatar essa questão, criativo, que possa ser aplicado, transferido para outras situações, anota aí, critério de conhecimento escolar, né, na visão aí, do Celso Vasconcelos, certo, gabarito letra C, de casa, oito, peguei uma questão aqui da, é, Delia Lerner, da matemática, olha só, considere os dois trechos que seguem, Zuel, né, é um nome, tá, gente, está fazendo a conta, pesquisador, não pode saber se está certo ou errado sem fazê-la, Zuel, tá bom, tá bom, né, então, termina de fazer a conta, é, aqui está narrando o diálogo entre alunas, chamadas Zuei, Zuei, né, e o pesquisador, pesquisador, não poderias responder sem fazer a conta, Zuei, bom, porque os 416 mais 126 está por aqui como 500, então, 238 mais 10 não pode ser, tá, entrevistador, quantos passageiros ficam, Maria das Neves, não sei, entrevistador, o que você tinha que fazer, soma ou subtração, Maria das Neves, subtração, entrevistador, como te deste conta, Maria das Neves, não sei, porque diz que descem os passageiros, Délia e Nélia, matemática na escola, aqui e agora, né, após a leitura dos dois exceitos, né, e conforme o pensamento Délia e Nélia, a escola deveria dar importância maior a dois aspectos essenciais a saber, ah, o valor posicional do sistema de numeração decimal e reversibilidade das operações, a antecipação dos resultados das operações e a reflexão sobre a propriedade das operações, os agrupamentos de dez, cem, mil, interpretação dos sinais convencionais, a resolução de problemas do ensino da etnomatemática, a compreensão do zero e a importância dos jogos no ensino da matemática. O que que eu falei pra vocês? Délia e Nélia. O que que ela tá, esses dois textos trazem, né, que é importante entender e refletir sobre as operações. Viu aqui, ó, como ela fez a reflexão, ó, eu não sei, né, não sei, porque diz, descem, aí ela tá, se tá descendo, é uma história de, né, passageiros que desceram, quantos ficaram, então o que que ela tá, ela tá refletindo, opa, aqui é um menos, né, aqui é uma conta de menos, ela tá entendendo a lógica, a antecipação dos resultados da operação, das operações e a reflexão sobre a propriedade das operações, gabarito letra B, por quê? Porque, às vezes, você não tá, né, que nem o pensamento aqui da primeiro texto, que você não sabe fazer a conta, mas você vai refletindo ali, poxa, esse aqui é maior que esse aqui, então esse resultado não pode ser, né, você tá fazendo uma reflexão, uma construção, portanto, gabarito letra B, e assim que as pessoas deveriam aprender matemática, né? Nove, nove, ao longo dos anos diferentes foram as formas de ensino das ciências humanas, nos anos iniciais do ensino fundamental, Heloísa Dupas Penteado diz que a tendência mais recente parece ser o desenvolvimento de temas considerados viabilizadores de abordagens históricas e geográficas integradas. De modo geral, esses temas são dispostos em círculos concêntricos, que se insinem no estudo da escola e terminam no estudo do mundo, né? Ó, lembra até o Ladislau Dupas começar ali no local, né? Pra depois você ir ampliando. Dentre os princípios que norteiam essa forma de organização do trabalho com essas disciplinas, autor aponta a ideia de, né? O processo de aprendizagem do homem ocorre mais socialmente com maiores rendimentos quando se faz do próximo para o distante. Nosso processo de aprendizagem realiza-se de maneira mais acessível e eficiente quando se caminha do todo para a parte. A história ensinada às crianças no ensino fundamental deve ser do tipo narrativa, com estrutura linear dos acontecimentos. O processo de aprendizagem dá-se de maneira mais sacerdosa quando caminha de modo espiral e unidimensional. A observância à ordem cronológica dos acontecimentos facilita a compreensão de que a história se desenvolve no sentido único, né? Então, olha só, essa ideia linear, essa ideia de sentido único, essa ideia de sequência, né? Não é, não tá no DNA. Por quê? Porque às vezes a sequência, ela te limita, né? Lembra das minhas dicas lá do concurso que eu falei? A gente tem mania de sequência, né? Mania de ser sequencial. E por que a gente precisa fazer sequência? Não, né? Não. Então, o que ela está falando aqui do ensino tanto de história e geografia? Que o que nós vimos lá na ideia de Ladislau Lobor. Veja como os autores se dialogam aqui, né? O processo de aprendizagem do homem ocorre mais socialmente com maiores rendimentos quando se faz do próximo para o distante. Ou seja, eu tenho aqui um problema com o Rio Tietê. De poluição, Rio Tietê passa perto da minha escola? Eu vou falar do próximo para falar das questões mais gerais, ambientais. Vai ter uma construção de sentido muito mais significativa, né? Então, gabarito, letra A de amor. Gente, espero ter ajudado vocês, né? Boa prova, calma, tranquilidade. Sigam aí as dicas, né? Tentem fazer o seu melhor. E o que eu falo? A gente tem que traçar metas. O seu resultado na prova, ele é um resultado e você tem que trabalhar ele. Se você foi aprovado, ótimo. Se você não foi, trabalhe para ser, né? Vá se aperfeiçoando. Vá vendo, estabeleça suas metas. O que a gente não pode é se desmotivar. Eu conto a minha história, né? Eu fiz muitas provas. Mas muita gente. Eu conheci Limeira, conheci Campinas, conheci Sorocaba, conheci... Eu acho que eu fiz mais de 20 cidades, tá? Tive decepções, tive resultados ruins. Mas o que me fez prosperar e garantir primeiros, segundos, lugares, aprovações, foi a insistência, foi o trabalho, foi entender, foi me dedicar aonde eu estava ruim, né? Nas minhas falhas na matemática. E assim a gente vence, tá? Então, um grande abraço, boa prova e faça com tranquilidade e confiança e motivação. Obrigado.